Boa noite a você ligado aqui no link Espírito Santo. Olha, vou deixar você com água na boca, vamos falar de Páscoa Solidária. Clarice Turinho tá aqui com a gente pra falar de treze anos dedicado ao voluntariado a Páscoa Solidária do Hospital Evangelico. É treze anos mesmo? Treze anos. De trabalho, fazendo ovo, todo ano? Todo ano. É. É um período assim, após o carnaval, a gente já começa com a fabricação. Nós somos um grupo, não posso esquecer disso, que as meninas. Sim, são várias meninas trabalhando lá. Nossa, são formiguinhas maravilhosas. Ah, esse ano nós éramos um grupo de oito pessoas, agora a gente está com cinco. É, porque começamos com seis, a outra ficou doente, tá até pra Vitória, o nome dela é Cláudia, um beijão, Claudinha, e ela tá com problema sério de saúde. Então, nós estamos em cinco pessoas, mas assim, cada um no seu setor. Trabalhamos em série, tem as pessoas da cozinha, derrete chocolate, bota na mesa, informa, vai pro freezer, desenforma, vai pra mesa secar pro ar-condicionado, fica de um dia pro outro, eu chego, minha parte é embalagem. Ótimo. Pra ficar bonito assim, ó. As coisas bonitas, é. Esse aqui é um deles, hein? Até, é, é, isso. Quais os tamanhos que tem de óculos? É, cem gramas, que é esse, depois vem de duzentos e cinquenta, o de quinhentos gramas, detalhe, chocolate, garoto, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. É capixaba. E o, esse aqui tem dois serenatas dentro, o de trezentos, de duzentos e cinquenta, tem três serenatas, o de quinhentos gramas tem seis serenatas, ainda tem os pirulitos, que inclusive tem os pirulitos. Tem os pirulitos também. Pirulitos dois e cinquenta. E estão, estarão na casa do coelho, na toca do coelho, na praça de Jeromão Monteiro. Exatamente, na praça de Jeromão Monteiro, em frente à prefeitura. Então, quem tem dúvida aí de escolher os ovos de páscoa, vai direto, né, a uma ação social séria, como é do Hospital Evangelico. A renda desses ovos, gente, é destinada ao setor de oncologia, ou seja, cada um de vocês tem uma história de luta contra o câncer, não é isso, Clarice? Graças a Deus, eu não tive, não. Eu tive a minha cunhada, que faleceu, que foi ela que fundou essa páscoa. Que fundou a Angélica pela Azão Turim. Nossa, saudosa Angélica, eu conheci, não é uma guerreira. Então, os ovos são destinados à ação social, destinados à oncologia. Exatamente. Quantos ovos em média se produzem por ano? Tem uma... Olha, esse ano a gente está comendo chocolate. A gente está com 430 quilos. O ano passado foi 580. Fizemos mais de 3 mil ovos. 3.200 pirulitos. Esse ano, 2.500 e alguma coisa que eu já até esqueci. E os ovos, 2.600 por aí, aproximadamente. Agora, para quem está nos assistindo, qual a importância, além de saborear um chocolate de qualidade, um chocolate já conhecido do capixaba e do Brasil todo, de ajudar uma ação social como essa? Qual a maior importância? Gente, a importância, eu vou dizer para você, que a gente fica de alma lavada. Porque você ajuda sem saber para quem você está ajudando. Então, de repente, você vê para onde que é investido a renda, né? A renda. No caso. Então, você fica tão feliz, porque a gente já... Eu vejo lá no evangélico, como é que se diz, o local aonde que está precisando. Por exemplo, vai precisar um ar-condicionado no quarto andar, onde fica os doentes de câncer, né? Aí já está lá todos instalados. A gente faz um dinheirinho bom. Entendi. No ano passado, líquido, eu vou falar quanto a gente fez. Pode falar, aquela prestação de quantos? 41 mil. 41 mil. Líquido. Tudo destinado no setor de oncologia. E muito importante lembrar que o evangélico, ele banca a gente no chocolate, no ar-condicionado, nas embalagem, entendeu? É, ele investe na gente, sabe? Então, o lucro é todinho na oncologia. Também para a casa de apoio, a gente dá uma parte, que esse ano a gente fez uma reunião, está precisando de um ar lá, na recepção, que está muito quente, que nós estamos de casa nova, que foi uma casa doada. Sim, uma casa linda, né? Linda, maravilhosa. Preparada para receber as pessoas que vêm de fora. Exatamente. De todo o sul do estado, do norte do estado, tratar de câncer aqui. Exatamente. Então, eu vou dizer para o mundo inteiro, faça voluntário, você fica mais jovem, a cabeça, envelhece a casca, mas a cabeça está maravilhosa, você dorme o sono dos justos. Vamos dizer assim. Clarice, parabéns, muito obrigado, esse aqui é meu, é meu, se você quer um, entra aí no site, entra no site, tem pirulito também, entra no site, você que é de fora de Cachoeira. Eu não falei o preço. O preço, fala o preço tão rapidinho, então. Olha, esse aqui custa 15, 100 gramas, o de 250, custa 25 e o de 500, custa 45. Essa é claríssima. E tem meia amargo, tá? Tem o meia amargo também? Meia amargo, é o mesmo preço. Então, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí, pra você de casa, aproveite, né? E ajude nessa ação social tão importante aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos à vitória, uma boa noite, ou de Páscoa e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.